Música O mesmo coração que parte forte por você Está no jeito dos olhos e mesmo assim Pode te sentir, você te sente dele Mas ele está perto de você Música Esse coração já foi dedicado Um dia desses, senti o amor de uma mãe Meu ser amado Mas superou a dor Venceu sua própria morte E hoje ele quer nascer em você Venha o que vier E estejas como estiver Sonhos e os braços já estão abertos Ele quer tirar você da solidão Venha o que vier Que estejas como estiver Saima que Jesus está contigo Apesar de tudo ele te amar Música Tem um coração que parte forte por você Está no jeito dos olhos e mesmo assim Não pode te sentir Você é distante dele Mas ele está perto de você Música Esse coração já foi dedicado Um dia desses, senti o amor de uma mãe Não ser amado Mas superou a dor Venceu sua própria morte E hoje ele quer nascer em você Venha o que vier E estejas onde estiver Os seus braços já estão abertos E quer tirar você da solidão Venha o que vier E estejas como estiver E estejas como estiver Saiba que Jesus está contigo Apesar de tudo ele te amar Escreve no canal Deixe seu like aí Um forte abraço Espero que você tenha gostado Dessa canção Semeando Ele está perto de você Um forte abraço Até o próximo